Oi, meninas! Tudo bem? Não, eu não sou o senhor... Sou a Mari, então, eu estou de mesa de montagem de biju, a Fabrique Biju. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, clica aqui agora aí embaixo e inscreva-se, fica por dentro de todas as novidades que eu tô trazendo por aqui. Então, como vocês já viram o vídeo de hoje, é um tutorial passo a passo dessa pulseira de corrente com ingentinho dourado. Há tempos eu queria estar fazendo uma pulseira mais ou menos nesse estilo de corrente. E agora eu resolvi criar essa aqui. Você pode estar usando ela pra fazer mix de pulseira, com a chambala, com outro tipo de pulseira também, de resina, de bola. Ou pode estar usando pura também. Fica linda. Olha só. Legal, né? Então, se você gostou, quer replicar, continue assistindo esse vídeo. Então, vamos lá, meninas. Aqui, pro tamanho do meu pulso, eu utilizei 1,30m dessa pulseira de 1.5, o elo de 1.5. Se você quiser fazer menorzinha também, com elo menor, colocar várias pulseirinhas também, eu acredito que vai ficar muito bonito. Ou pode fazer com elo maior também, que ela vai ficar, né, mais volumosa, mais glamourosa. Também fica a critério de vocês. Fio de silicone, vários pingentinhos, elo e alicates. Abaixo desse vídeo, eu vou deixar a lista de materiais com o link do nosso site e com todas as informações. Para dar início, nós vamos unir as duas pontas da nossa corrente. Com o auxílio do alicate, vamos abrir aqui um elo de uma ponta e vamos unir com a outra ponta. Vamos fechar a corrente. Não deixe nenhuma abertura, tá, meninas? Nesse elo, porque o silicone pode passar entre o elo e desmanchar a pulseira. Então, fecha bem fechadinho. Com a corrente já unida, agora nós vamos como se a gente fosse costurar o silicone nessa corrente, simular uma costura. Eu digo pra vocês que se o silicone de vocês for muito fininho, faça ele dobrado, tá? Pra ficar bem reforçada a pulseira. Aí, você vai passar esse silicone por dentro da corrente, por dentro de todos os elos. Ó, passei aqui por dentro, por cima, por baixo. Tá? Você vai passando elo por elo. Por cima e por baixo. Aqui, como eu já tenho uma outra prática, eu vou falar com vocês como é que eu faço. Pra ficar mais rápido. Eu dobro os dois elos assim e passo por dentro dos dois elos, ó. Você está dando pra vocês verem direitinho? Passei. Aí, vou no próximo elo, dobro os dois assim. E passo por dentro dos dois. Assim, eu acho mais rápido. Mas, se você não quiser fazer, pode ir passando um por um. Por dentro, por cima, por baixo. E vai como se fosse costurando. Ó. De vez em quando, você junta. Vai juntando ele assim, ó. Pra ver se nenhum elo ficou de fora. Não tá ficando não, tá vendo? Todos estão dentro, ó. Enquanto se ele ficar penduradinho é porque ele ficou de fora dessa costura. Aí, vamos lá. Por baixo. Ó, por cima. Por baixo. Vai como se estivesse costurando. Ou então, outro método que eu faço. Junta os dois. Passa por dentro. Eu acho assim mais rápido. Ó. E vai por dentro. Passe por toda a corrente. Toda a extensão da corrente. Depois que você passar por toda a extensão da corrente. Você vai dar um nó. E... Prender o silicone. E a pulseira vai ficar assim. Passei nela toda. Ela vai fechar todinha. Você vai amarrar. E dá um nó. Com a corrente já toda passada no silicone, fechada. Agora, nós vamos colocar os pingentes. Aqui, eu vou tá colocando só os pingentinhos pequenininhos, dourados. Vou tá pendurando em toda a pulseira. Mas, se você quiser dar um toque mais chique na pulseira. Coloca um pingentão com chatom, strass. Também vai ficar lindo, né? Aí, vai usando a criatividade. Vai bolando outros modelos. Você vai pegar o elozinho. Abriu. E vai espalhando os pingentes na extensão de toda a pulseira. Fecha o elo com cuidado. Não há nada pior do que os pingentes ficarem soltando da pulseira. E fazem vergonha na gente, né? Na frente do cliente. Ou até pra gente mesmo. Se a gente for usar. Não há nada pior do que os elos abrindo e soltando. Ó. Fecha o elo bem fechadinho. E vai distribuindo os pingentes de acordo com o seu gosto. Se colocou pouco, achou que tá pouco, coloca mais. Se achou que os pingentes tá pequeno, coloca os maiores. Se quer trabalhar uns pingentes com strass, com chatom. Os pingentão maior também. Aqui, como eu tô fazendo pra mim, pra uso próprio. Eu gosto mais dos pingentinhos delicados. E também é pra eu usar no dia a dia, né? Se fosse pra eu usar numa festa. Talvez eu colocarei um pingente grande. Uma base de pingente grande com strass. Ia ficar também lindo. E aqui, eu vou espalhando. De acordo com o meu gosto. Os pingentes. Você pode usar pingente também de resina. Olha. E vai ficando assim. Eu vou colocar todos os pingentes. E volto no final. Pra vocês verem como tá ficando. Pronto, meninas. Já coloquei todos os meus pingentinhos. Pra mim, essa quantidade já tá bom. Né? Mas se você quiser colocar mais ou menos, também pode. Ok? Essa é a nossa pisseirinha pronta. E aí, meninas? Gostou? Gostou? Então, ó. Clique aqui embaixo. Dá um joinha pra gente. Em gostei. Se gostou mais ainda, clique aqui embaixo. E favorite nosso vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. E ficar por dentro de tudo que a gente tá trazendo por aqui. Se você quiser replicar a pulseira, abaixo desse vídeo, no box de informações, a listinha de materiais, com o link lá do nosso site, pra você tá fazendo o pedido das pecinhas. Ok? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.